Oi gente, esse é o Minuto Manaus dessa quarta-feira, 15 de agosto. Crianças de 1 a menores de 5 anos devem se vacinar contra poliomielite. No sábado acontece o dia D contra polio. O plano de obras de verão avança. No Vale do Sinai, um paredão recebe serviços de contenção e de drenagem. Após os trabalhos de substituição da antiga rede de drenagem profunda, a Avenida de Jauma Batista já recebe recapeamento no trecho interditado. A via deve ser liberada para o tráfego de veículos até o fim da semana. E começou hoje a Semana do Orçamento Público com o tema Equilíbrio Fiscal em Tempos de Crise. Esse foi o Minuto Manaus de hoje. Continue nos acompanhando pelas redes sociais e até sexta.